Fala pessoal, bem-vindos no canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? Mais um dia, graças a Deus! Estamos aqui hoje e o nosso tema é Como está a cabeça e o coração da pessoa que você gosta? Vamos descobrir como está a cabeça e o coração dessa pessoa? Opção 1, Santo Antônio. Opção 2, Santo Expedito. Lembrando, a opção 1 e a opção 2 são para pessoas que já tiveram relacionamento com essa pessoa, tá bom? A opção 3, Nossa Senhora de Fátima, e a 4, Nossa Senhora Aparecida, são para pessoas que nunca tiveram nada com esse ser humano, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, gratidão a todos vocês por estarem aqui com a gente em mais um vídeo, tá bom? Então, deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal, para que possamos sempre ter um elo maior, tá bom? Muito obrigado a todos que aqui se encontram. Bom, quero lembrar vocês também da promoção, por tempo limitado, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente. Quem está gostando dos vídeos, deixe o coraçãozinho, deixe o seu like, ative o sininho. Vamos para a opção número 1, a opção do nosso querido Santo Antônio. Vamos descobrir como anda a cabeça da pessoa que você gosta, e como anda o coração dela também em relação a você, tá bom? Lembrando a vocês, tá? Esse é o canal Enigma do Oriente, o canal da Coruja. Quero mandar o alô pessoal de Portugal, pessoal da Alemanha, França, pessoal da Inglaterra também, muito obrigado a todo mundo que está fazendo do nosso canal esse grande sucesso. Pessoal do Brasil nem se fala, né? Pessoal do Nordeste marcando presença. Pessoal, pessoal de Niterói, Niterói, Cabo Fri, São Gonçalo, Búzios, obrigado pessoal por vocês estarem aqui também. Todo mundo ligado no canal Enigma do Oriente. Muito gratificante, hein? Vamos ver, pessoal, se essa pessoa, como está o coração, como está a cabeça e o coração dessa pessoa no dia de hoje em relação a você. Opção 1 é a opção do nosso querido Santo Antônio. Na opção 1 são pessoas que já tiveram algum tipo de relação com essa pessoa, tá pessoal? São pessoas que já tiveram algum tipo de relação com essa pessoa. Você só tem que mentalizar a pessoa, trazer energia dela pra cá, para que possamos dar início. Não pensa de qualquer maneira não, bota o seu pensamento na pessoa. Lembrando que é uma tiragem que não tem como combinar com todo mundo, por quê? São muitas energias, são muitas pessoas participando, então, portanto, adapte a sua situação. Vamos lá para quem escolheu a opção número 1 do nosso querido Santo Antônio. Como está a cabeça dessa pessoa em relação a você no dia de hoje? Como está a cabeça dessa pessoa? Você vai mentalizar a pessoa e nós vamos descobrir como está a cabeça dessa pessoa. como está a mente, o coração dessa pessoa agora? A cabeça, a mente e agora o coraçãozinho. Vamos descobrir. Canal Enigma do Oriente. Vamos lá, pessoal. Para você que escolheu aqui a opção número 1. Como está a mente dessa pessoa em relação a você no dia de hoje? Pessoal, essa pessoa aqui, ela está planejando fazer alguma coisa relacionada a você. O que ela planeja? Ela está com mais compreensão das coisas, está com mais clareza, está mais equilibrada. Essa pessoa está planejando ter uma conversa com você sobre relacionamento. É uma pessoa que saiu da sua vida, houve um corte, vocês estão distanciados por algumas pessoas, para outras pessoas vocês têm brigado muito, mas ainda estão juntos, mas independente disso, essa pessoa tem a pretensão de ter uma conversa com você para que vocês possam se acertar. Essa pessoa aqui, ela vai conversar com você para tentar trazer um reviravolta para essa situação, para que vocês possam ter uma estabilidade novamente, para que tudo que foi planejado na vida de vocês ainda possam ser concretizado. Aqui eu vejo essa pessoa que tem muita paixão por você, mas é uma pessoa que, à medida do tempo que vocês foram ficando juntos, ela se permitiu se perder em alguma coisa, entendeu? Ela errou com você em alguma coisa, e agora ela deseja conversar para tentar realmente consertar esses erros. É uma pessoa que tem medo de te perder, ela sabe que ela tem que escolher uma direção a ser seguida, ela sabe que ela tem que realmente tomar uma iniciativa para poder mudar a relação de vocês, e é isso que essa pessoa vai fazer, e com rapidez, porque saiu duas cartas de cavaleiro. O que eu posso falar aqui para você? Essa pessoa aqui tem uma paixão muito forte por você, gosta de você realmente, ela vai se comunicar para vocês terem essa conversa, aqui tem muito desejo, e ela deseja, com essa conversa, ela deseja trazer para vocês uma novidade, trazer para vocês um ponto de partida para poder resgatar o amor de vocês, tá? Eu vejo essa pessoa aqui, eu vejo essa pessoa aqui agarrando a oportunidade que vai aparecer, que é essa conversa que vocês vão ter, entendeu? Para que com essa conversa ela consiga realmente afastar esse mal-entendido, acabar com essas brigas, acabar com esse sofrimento. Essa pessoa ficou isolada, tirou um tempo para ela, para ela poder realmente saber o que ela ia fazer, e hoje ela tem toda uma coerência do que é melhor para ela. E quando ela pensa em uma coisa que é melhor para ela, ela pensa em você, tá? Por quê? Porque você está no caminho dessa pessoa. Ela sabe única e exclusivamente que você faz parte da vida dela. Por isso que eu vejo ela querendo tomar esse ponto de apoio, esse ponto de decisão aí, tá? No coração, é uma pessoa que te ama muito, deseja cada vez mais, deseja se entregar, deseja estar com você, deseja ter uma segurança maior e sabe que você é a pessoa da vida dela, entendeu? Por isso que eu vejo ela se dedicando, trabalhando para que isso possa realmente ser concretizado, que vocês possam trazer uma transformação, aonde o relacionamento de vocês possam florescer novamente, tendo um novo início ou tendo um reinício, para algumas pessoas aí, para alguns é reconciliação, para outros é um início, aonde o amor vai prevalecer, entendeu? Vocês estão brigados, mas não estão totalmente separados. Essa pessoa vai tentar resgatar o relacionamento de vocês. Em vez de ter uma pessoa que tem muito apego a você, você mexe demais com essa pessoa, essa pessoa gosta de você, e vejo aqui você tendo sucesso com esse ser humano aqui, na linha do coração, essa pessoa tem sentimentos por você, não são poucos, são sentimentos verdadeiros, tá? Por isso eu vejo essa pessoa se entregando a você de uma certa forma, querendo um novo início, querendo uma nova estabilidade, uma nova oportunidade na sua vida, aonde vocês possam realmente mudar essa energia aí, que deixou a relação de vocês por um tempo estagnada. E o mais legal é que essa pessoa sabe, ela tem a consciência que ela errou, entendeu? E quando a pessoa tem a consciência que errou, se torna mais fácil, tá pessoal? Porque eu vejo essa pessoa querendo realmente agir de uma forma aonde ela possa compensar todo esse mal entendido que houve entre vocês, tá? Aqui, esse relacionamento tem tudo pra poder realmente acontecer de uma forma mais ampla, de uma forma mais verdadeira, tá pessoal? Eu acredito muito que essa pessoa vai te surpreender de uma forma positiva, aonde vocês vão ter um reinício que vai valer muito a pena. Eu acho que, na verdade, eu estou falando pra você aqui uma coisa que nem você imaginava que pudesse acontecer, mas essa pessoa vai se entregar a você de uma forma mais concreta, novamente, porque tem amor por você e a ficha dela caiu, pessoal. Essa pessoa sabe que você faz bem pra ela, entendeu? E com isso, ela quer que esse amor realmente prevaleça de novo na vida de vocês. Que letra bonita. Essa pessoa te ama, ela está seguindo a intuição dela, vai se entregar cada vez mais, eu vejo vocês realmente tendo um elo maior, aonde esse elo vai fazer vocês findarem todos os problemas e com isso vocês vão conseguir realmente ter uma estabilidade maior na vida de vocês, tá bom? Essa foi a tiragem da número 1, do Santo Antônio. Vamos ver qual é o conselho aqui dos anjos pra você. Mentaliza aí a pessoa. Este pode ser o seu único e verdadeiro amor, você já conhece o parceiro da sua vida. Conversa de coração pra coração. Vocês realmente vão ter uma conversa de coração pra coração, como eu falei, aonde o amor vai prevalecer, aonde vocês vão botar todos os pontos as claras, né? Para que vocês possam realmente achar uma solução devida pra vida de vocês aí. Quem está separado vai haver uma reconciliação, ela já pensa nisso e o coração dela tem amor por você. Dela ou dele, tá? Dela que eu falo é a pessoa. Não combinou com a sua realidade? Você acha que não tem nada a ver? Faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia. Especialidade na área amorosa. Temos uma promoção aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar horário, tá bom? Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Especialidade na área amorosa. Quero mandar alô pro pessoal de Búzios. Alô, pessoal, tô chegando aí, hein? Vamos lá. Quero mandar alô pro pessoal também lá de Campina Grande, São Paulo, Presidente Prudente, pessoal de Florianópolis, pessoal de Belo Horizonte, Cuiabá, Goiás, Goiânia, Minas Gerais, Vila Velha, Espírito Santo, Todo mundo aqui, pessoal de Pernambuco, e o pessoal também lá do Maranhão, pessoal do Maranhão participando em Pisa. Gratidão, pessoal do Maranhão. Cadê as Maranhãoense? Manda um oi pra mim aqui. Quero ver. Bom, opção 2, a opção do nosso querido Santo Expedito. Quem vai me levar pro Maranhão, gente? Quero conhecer os lençóis dos Maranhões. É assim que se fala, né? Eu quero conhecer. Quero andar de bugre no Maranhão. Santo Expedito. Vamos ver a opção 2 do nosso querido Santo Expedito, pessoal. Como anda a cabeça da pessoa em relação a você, como anda o coração da pessoa em relação a você. Esse é o canal Enigma do Oriente. E eu sou o Igor Silva. Tudo bem com vocês? Ó, muita gente. Fala, mostra o rosto. É só você adicionar o WhatsApp que você vai ver meu rosto. Simples assim. Bom, vamos na opção número 2, a opção do nosso querido Santo Expedito, pessoal. Vamos ver Santo Expedito como anda a cabeça da pessoa em relação a você. Como anda o coração dessa pessoa em relação a você. Traz a energia da pessoa pra cá. Mentaliza essa pessoa, por favor. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Vamos ver como anda a cabeça e o coração desse ser humano. Traz a energia dessa pessoa pra cá. Quero agradecer a todo mundo que faz do nosso canal um sucesso. O sucesso maior são vocês, pessoal. São vocês. Tem gente pedindo pra mim trazer o montinho do novo amor. Vocês querem? Deixa no comentário aí, tá bom? Vamos pra opção 2, a opção do nosso querido Santo Expedito. Pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Como anda a cabeça dessa pessoa em relação a você no dia de hoje. Como anda a cabeça dessa pessoa em relação a você no dia de hoje. Mentaliza. e vamos ver agora como anda o coração. Como anda o coração dessa pessoa em relação a você. Traz a energia dessa pessoa pra cá. Bom, pessoal. Pra quem escolheu o montinho do novo do nosso querido Santo Expedito. Como anda a mente dessa pessoa cabeça dessa pessoa em relação a você. Cabeça dessa pessoa anda querendo trazer uma mudança em tudo. Ela quer trazer realmente te mandar uma notícia te mandar uma mensagem. Ela quer um reviravolta nessa situação. O que quer dizer isso? Vocês não estão juntos. Simples assim. Se essa pessoa está querendo trazer uma reviravolta nessa situação é porque infelizmente vocês não estão juntos. Peguei, captei a vossa mensagem. A maioria das pessoas aqui não estão juntos realmente. Por isso que eu vejo essa pessoa aqui querendo um equilíbrio. Tendo que fazer duas escolhas entre... Desculpa. Querendo fazer uma escolha entre dois amores. Essa pessoa aqui está entre você e uma outra pessoa. Tá bom? Por isso que ela busca um equilíbrio. Mas você sai na frente. Por quê? Essa pessoa aqui ela quer uma segunda chance com você e ela vai se permitir a passar por mudanças para poder se reaproximar de você. Eu vejo ela com mais flexibilidade e lutando por isso. Tá bom? Essa pessoa tem sentimentos por você mas é uma pessoa que não fala. Infelizmente é uma pessoa que tem muito medo e insegurança para falar dois sentimentos. por quê? Ela acha que se falar dos sentimentos dela vai ficar na sua mão. Mas aqui tem muito desejo ela está tomando coragem para tomar iniciativa para realmente mudar essa situação. Tá bom? Essa pessoa gosta de você tem uma paixão tem amor e tem uma química muito forte. Nos pensamentos dela ela pensa em te procurar e conversar com você. Tá? Porque essa pessoa está esperando ter notícias suas porque tem muito apego. É uma pessoa que recorda muito do passado de vocês. Tem um apego total. Na mente dela é isso que está se passando. E no coração Igor Silva no coração desse ser humano é uma pessoa que tem um apego a você tremendo. Tem quase uma obsessão tem muito desejo pode não demonstrar mas pensa em você demais. por isso que você do nada pensa nessa pessoa ou não consegue se desligar dela. Porque ela pensa tanto em você que acaba te prendendo de uma certa forma. Mas por quê? Ela tem uma obsessão por você mas também tem muito amor. É uma pessoa que te ama só que tem muito apego e isso é quase uma doença nessa pessoa. Ela não fala mas ela tem muito apego ainda mais agora que vocês estão separados. Essa pessoa aqui está com bloqueio na vida realmente está se sentindo triste não vive uma boa situação e é aí que ela entendeu a sua maior importância na vida dela porque você preenche os vazios do coração dela. Ela pode postar mil fotos pode demonstrar para todo mundo que está bem só que por dentro ela está muito mal. Tá bom? Vejo aqui ela tomando uma atitude para ter um recomeço com você. Tá bom? Essa pessoa aqui vai ter uma conversa com você franca para solucionar os problemas para poder tentar voltar de novo para a sua vida porque você é que está dando as cartas você é quem manda no coração dessa pessoa. Aí eu vou falar que nem a minha cliente tu que manda tu que manda no coração dessa pessoa entendeu? Vamos ver qual é a energia para você que escolheu a opção 2? manter a mente aberta sua alma pode ser diferente das suas expectativas sua vida amorosa pode ser afetada por criança o que quer dizer isso Igor Silva pede para você ter leveza alegria pede para você quem tem a proteção de Cosme e Damião pedir ajuda de Cosme e Damião tudo ligado a criança pessoal pede para você também não agir de criancice pede tantas coisas aí você tem que associar a sua realidade aqui a energia que eu vejo que eu senti aqui é para você ter mais alegria ter mais leveza na sua vida que você vai atrair essa pessoa entendeu? mais né que ela já está nas suas mãos aí você que que manda o que você achar melhor para a sua vida lembrando que é uma tiragem que não tem como combinar com todo mundo por isso a importância de você fazer uma consulta particular nosso WhatsApp é o 2199 703 7548 fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa temos uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico a resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp sem necessidade de marcar o horário jogamos busos tarô e também baralho cigano quero agradecer a todo mundo que tem se inscrito no canal tem deixado like tem ativado o sininho tem deixado coraçãozinhos aí muito obrigado aí vocês são demais pessoal quero mandar alô agora lá para Curitiba Recife Manaus Alagoa Brasília pessoal também lá do Ceará pessoal do Salvador está sempre aqui Florianópolis muito obrigado pessoal Juazeiro do Norte também Uberlândia e vamos na opção 3 da Nossa Senhora de Fátima para quem nunca teve nada com essa pessoa é alguém que você está conhecendo é uma amizade do passado pode ser um novo amor como anda a cabeça dessa pessoa em relação a você o que se passa na mente dessa pessoa quando ela pensa em você é você que está vendo esse vídeo aí o que se passa na mente dessa pessoa e no coração dela quando ela lembra ou pensa em você esse é o canal Enigma do Oriente é o canal da Coruja quem está gostando bota coraçãozinho para mim aí por favor eu mereço corações de vocês você vai me dar o seu coração me dá um coraçãozinho aí a cor é você que escolhe hoje vamos ver aqui mentaliza por favor esse é o canal Enigma do Oriente montinho número 3 da nossa querida Nossa Senhora de Fátima vamos ver aqui pegar o recadinho dos anjos aqui montinho número 3 vamos ver aqui o que se passa na cabeça dessa pessoa quando ela pensa em você e depois o coraçãozinho que se passa no coração quando ela pensa em você essa pessoa aqui do número 3 você que nunca teve nada com ela quando ela pensa em você simplesmente essa pessoa fica feliz fica de bem com ela mesma por quê? porque ela sabe e acredita que vai alcançar os objetivos que ela quer em relação a você é uma pessoa que o pensamento dela é de felicidade de êxito isso gera uma confiança muito forte para ela vir no seu caminho porque ela está à espera de ter o seu amor eu vejo felicidade eu vejo ela tendo um apego a você já e querendo realmente ser feliz ao seu lado essa pessoa aqui ela quer uma harmonia com você na linha de pensamento é isso que ela está vibrando ela quer deixar o passado para trás e quer se entregar ao romance com você é uma pessoa que ela sofreu bastante há pouco tempo é uma pessoa que ela estava em conflitos e agora ela quer realmente renascer ela sabe que vai ter que fazer uma escolha em relação a você e uma outra situação pode ser alguém ou um trabalho ou uma viagem qualquer outra situação aí você adapte a sua realidade para ficar com você ela vai ter que fazer uma escolha veja ela fazendo essa escolha na linha de coração aqui ela já pensa em fazer essa escolha na linha do coração essa pessoa sabe que você já pegou ela ela sabe que já está apaixonada por você sabe da abundância de sentimentos que ela está sentindo e sabe que tem amor para te dar e sabe que vai receber também essa amizade que vocês desenvolveram se tornou um amor e vejo aumentando cada vez mais o início desse amor em relação a vocês eu vejo aqui também que essa pessoa tem amor mas tem dúvidas como eu te falei ela tem que fazer uma escolha e essas dúvidas essa escolha que ela vai ter que fazer para algumas pessoas aqui realmente essa pessoa tem alguém tem alguém sim para algumas pessoas é um triângulo amoroso onde ela vai ter que fazer uma escolha para outras pessoas não é um triângulo amoroso mas independente dessa situação essa pessoa gosta de você e a escolha tende a ser por você porque a flecha do cupido pegou essa pessoa essa pessoa tem amor por você está gostando de você e ela quer uma coisa nova para a vida dela ela quer alguém que a valorize e esse alguém é você que está vendo esse vídeo eu vejo ela realmente tomando essa decisão com muita coragem muito determinada então pode esperar que essa pessoa aqui vai te surpreender vamos ver qual é o conselho do universo para quem escolheu a opção número 3 da Nossa Senhora de Fátima casamento pessoal essa situação envolve casamento você vai se envolver com essa pessoa grande amor vale a pena faça um esforço o que eu disse aqui essa situação envolve uma pessoa que pode ser um triângulo amoroso onde ela vai ter que fazer uma escolha você vai ter um relacionamento com essa pessoa porque ela já tem sentimentos por você e ela vai fazer essa escolha então na cabeça dela e no coração dela está você ah gostou né se você achou que não combinou com a sua realidade faça uma consulta particular nosso whatsapp é o 2199 703 7548 fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho em especialidade na área amorosa temos uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico resposta via gravação de áudio pelo whatsapp tá bom fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho não esqueça disso quero mandar um alô para todos vocês que deixam comentário nos vídeos todos vocês que participam direto e indiretamente dos nossos vídeos um beijo de muita luz que a nossa senhora aparecida traga para vocês todas as felicidades do mundo traga saúde traga amor verdadeiro traga realizações financeiras tá bom realmente são os meus sinceros votos aí quero mandar um alô para todo mundo que não é inscrito no canal tá esperando o que para se inscrever ajuda o canal você ajudando você é ajudado também tá esse é o canal enigma do oriente eu sou Igor Silva vamos ver pessoal como está a cabeça dessa pessoa em relação a você como está o coração dessa pessoa em relação a você e os recadinhos dos anjos pessoal o que os anjos querem falar para você qual o recadinho do universo para você no dia de hoje mentaliza por favor traz a energia dessa pessoa para cá opção número 4 da nossa senhora aparecida que é a minha opção também vamos lá vamos lá salve nossa senhora aparecida para você que escolheu a opção número 4 da nossa senhora aparecida você que nunca teve nada com essa pessoa é uma amizade antiga é uma amizade nova vamos ver o que se passa na cabeça e no coração dessa pessoa em relação a você no dia de hoje para você que escolheu a opção número 4 essa pessoa o que passa na cabeça dela é uma energia de ter um início na vida dela uma nova oportunidade essa pessoa realmente acordou para a vida e eu vejo ela querendo novos caminhos é uma pessoa aqui que eu posso garantir para você o seguinte ela quer realmente uma mudança de vida uma mudança ela quer tudo novo na vida dela e você está incluso eu vejo aqui essa pessoa querendo um ciclo com você o destino trouxe essa pessoa até você eu vejo muita sorte nesse relacionamento que tem alguma coisa relacionada a outras vidas sim tá gente você tem uma história servida com essa pessoa se assim você quiser ninguém é obrigado a nada essa pessoa aqui hoje eu posso falar para você que essa pessoa já tem medo de te perder tem medo de você se distanciar dessa pessoa ela morre de medo e por esse medo ser tão forte eu vejo essa pessoa expressando algum tipo de interesse em você e com isso você ficando muito satisfeito ou satisfeita e você realmente demonstrando também uma lealdade a essa pessoa essa pessoa que se você quiser você vai ter um relacionamento sério com ela eu vejo que essa pessoa não é uma pessoa de brincadeira é uma pessoa que tem sentimento poderoso vem aumentando e ela vai se comunicar para te falar isso já está no pensamento vejo aqui também essa pessoa com muito desejo sexual por você querendo trazer uma novidade na sua vida querendo se entregar mas realmente isso está no pensamento mas realmente ela quer você tá essa pessoa tem muito desejo entende que você apareceu para mudar a vida dela e ela vai agarrar essa oportunidade o que se passa no coração dessa pessoa o desejo dela é ofertar o amor para você como eu falei é se entregar é fechar um ciclo ruim que ela teve na vida dela iniciar um ciclo maravilhoso ao seu lado um ciclo onde as coisas possam ser tudo diferente essa pessoa já tem sentimentos gente sente saudade quando você não está perto pensa em você pensa muito a noite tem uma conexão muito forte de pensamentos essa amizade aqui vai sim virar um relacionamento parabéns para todos que escolheram a opção número 4 da Nossa Senhora de Fátima recado do universo à medida que você cura os problemas você perdoa as coisas boas acontecem na sua vida ame-se primeiro por que essa pessoa está tão interessada em você porque você está demonstrando amar você mesmo quando a gente se ama a gente fica pronto para amar o próximo compreendeu porque a gente só dá o que tem se você tem amor você vai dar amor se você não se ama não tem como você amar ninguém tá bom esse é o canal Enigma do Oriente eu sou Igor Silva aprenda uma coisa pessoal o ser humano só dá o que tem aquela pessoa que te trata mal ela não tem mais nada eu não sei aquilo aquela pessoa que te trata bem ela te trata bem porque ela tem o lado bom então a gente só dá o que tem tá bom um beijo deixe o seu like se inscreva no canal e ative o sininho